Olá, boa noite. Eu sou a Ana Maria, diretora comercial da Essentia Farma e tô aqui novamente no Instagram da Essentia Nutrition pra fazer uma live hoje. E quem tá me acompanhando é a doutora Fabiana Flores. Ela faz parte da equipe de P&B das duas empresas, da Essentia Farma e Essentia Nutrition. E hoje a gente vai ter uma conversa com o doutor Minuzi, que é endocrinologista. Aproveitem, tem um aviãozinho aí embaixo, encaminha pros seus amigos. Eu acho que vai ser um assunto super interessante. A Fabi vai falar um pouco sobre o tema dessa live. Olá, doutor. Boa noite. Oi. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo jóia. Eu tava me apresentando aqui e apresentando você e querendo falar sobre o assunto. Então, agora que você já entrou aí, a Fabi vai falar um pouco sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Doutora, a gente... É um prazer poder perguntar, conversar com o doutor sobre esse tema, que é um tema que pra gente, a gente tem muito carinho, muito desejo, que as pessoas possam conhecer mais, aprender mais, ter mais informações pra poder, a partir disso, decidir e poder levar isso no seu dia a dia, né? Então, é o exercício físico com os benefícios do exercício físico que vão além da estética, de maneira... né? A gente... em todo o sistema e os diferentes órgãos e doenças que a gente consegue prevenir e que a gente consegue tratar com o exercício físico, né? Perfeito. Eu acho que vai ser super interessante. Você vai ter um monte de coisa pra falar, a gente já te acompanhou há um tempão. E eu acho que vai ser muito bacana pra que os nossos seguidores, os seus também, vai ser bastante... né? O público final aí que consome e sente, eu acho que vai estar assistindo. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Tá ótimo. Antes de mais nada, meu boa noite a todos. É uma grande satisfação estar participando dessa live. E, realmente, meus parceiros aí de longa data, né? Todos sabem o quanto, nos meus cursos, o estreito vínculo que existe entre essa indústria e a farmácia, com a minha pessoa e com o meu trabalho. Falar sobre exercício físico, pra mim, é uma coisa que me dá imenso prazer. Eu acho até que uma das minhas... Acho que todos nós temos nossas missões aqui, mas eu me sinto assim como se eu fosse um missionário do exercício físico. Eu acho que o que mais eu valorizo hoje, sem sombra de dúvida, nível de medicina, é o quanto nós temos que dar valor e importância ao exercício quando nós pensamos em saúde, quando nós pensamos em longevidade. É claro que existem outros pilares também, como alimentação, a questão do pensamento positivo, otimismo, a qualidade do sono, mas eu sou um médico encantado pela atividade física e, realmente, esse tema, eu acho extremamente sedutor. Nós fizemos assim, ó. A Fábio fez algumas perguntas mais técnicas, que ela vai te perguntar aí, baseado em tudo que ela já ouviu você falando nos cursos. E eu vou começar a captar aquelas perguntas que o pessoal vai mandar aí, que são as perguntas mais dos leigos. E aí, no final, eu vou deixar aí uns 10, 15 minutos para te perguntar. Agora você vai dar uma aula de endócrina no final de semana. Eu vou ter vários alunos teus falando que eu assisti hoje. É, eu estou vendo aqui vários entraram aí, membros da família também prestigiando, nutricionistas, personal endócrinos, muito felizes e me sentindo extremamente prestigiado por toda essa turma aí que me acompanha. E eu muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente no Instagram da Essentia. Mais uma vez, eu super te agradeço por estar por essa parceria aí. É isso, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Mas vamos lá, as afiadas perguntas dessa dupla aí. Eu vou sabatinar eles. Deixa eu ligar meus computadores. Não vale consultar. Deixa eu pegar a biblioteca, está aqui atrás. Qualquer coisa, eu recorro aí. Acho que a primeira pergunta que a gente tem, doutor, é poder falar um pouco sobre por que o exercício físico é tão importante para o nosso organismo e por que o músculo é considerado um órgão endócrino. Perfeito. Hoje é assim, não é hoje. Há alguns anos, eu li um artigo, mais precisamente, há 61 anos eu li um artigo em que ele falava em fator muscular. Na época, eu era estudante, não havia entrado ainda nem na faculdade de medicina e aquele termo, o fator muscular, me chamou a atenção. É claro que eu tentei ler o artigo, não entendi praticamente nada. Depois de ler uma página, eu desisti de ler. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Anos depois, já na faculdade de medicina e na cadeira de endocrinologia, um dia eu assisti uma aula sobre o metabolismo da glicose. E ao assistir aquela aula de metabolismo da glicose, eu me lembrei daquela expressão. E aí comecei a estudar e conforme eu fui estudando, eu fui me convencendo que o músculo, quando exigido, ele funciona como uma glândula endócrina. E eu me lembro quando eu falei isso a primeira vez, muita gente debochou, riu e disse que eu estava falando uma asneira. Mas graças a Deus, que depois cientistas de profundo conhecimento conseguiram provar que isso é uma realidade. Então, há mais ou menos uns... Não sei se precisarmos aqui, porque é 18, 20 anos que o músculo vem sendo considerado como uma glândula endócrina. Mas com algumas diferenças, não é? Uma delas é que quem estuda endócrina sabe que todas as nossas glândulas têm um ritmo circadiano. Elas produzem determinados hormônios, em determinados horários, em maiores níveis, e depois vão diminuindo, depois aumentam. Enfim, todo o nosso sistema endócrina tem um sistema que a gente chama de circadiano. O músculo, não. O músculo, quando exigido, ele joga na corrente circulatória uma série de substâncias, uma série de fatores, e que vão desempenhar ações locais e à distância. E quando um determinado órgão lança na corrente circulatória determinada substância que vai atuar à distância, isso é considerado uma glândula endócrina, não é? Então, o músculo tem essa propriedade. Só que, com um detalhe, todas as substâncias que o músculo joga no sangue, elas só são jogadas quando ele é exigido. Quer dizer, quer seja praticando um esporte, seja jogando um tênis, jogando um futebol, fazendo musculação, correndo, caminhando, não importa. Quando o músculo é exigido, é claro que vai depender de uma série de fatores individuais, ele joga na corrente circulatória substâncias que vão agir à distância. Então, desde então, se confirmou definitivamente que o músculo é uma glândula endócrina. E por que ele é tão importante? É que eu tenho dito, há muito tempo, que nós carregamos dentro de nós uma indústria farmacêutica. E isso eu coloco nos meus pacientes, eu vejo quando eu coloco, muitos não prestam atenção, eu sigo insistindo, porque eu ouso dizer o seguinte, que praticamente todos os remédios que o ser humano precisa para curar e prevenir doenças, o músculo produz. Só que para produzir, ele tem que ser exigido. Então, aí é que eu digo a genialidade de Deus. O que Deus, ao construir o homem, pensou? Esses caras vão gostar de comida, eles vão precisar comer. E naquela época, não havia submercado, não havia nada, e Deus pensou assim, eu vou colocar nos seus músculos, os remédios que eles vão precisar. Então, eles vão ter que ir atrás da comida. Ao ir atrás da comida, o homem se exercitava, quer seja, buscando em árvores, pescando, caçando, o homem se exigia fisicamente. E ao se exigir fisicamente, ele jogava no sangue, sem nenhum conhecimento científico disso, ele jogava no sangue substâncias que previniam doenças e que ajudavam na cura de outras. Isso acontece conosco até hoje. Então, quanto mais... Mas isso é uma coisa que eu acho assim, é que o todo profissional da saúde tem que estudar muito músculo, porque nós temos que ser extremamente convincentes com os nossos pacientes da importância que tem o se exercitar diariamente. Não importa o tempo, se ele tem só 15 minutos, 15 minutos, se ele tiver 30, não importa. O dia que ele tiver mais tempo, ele se exercita mais tempo. Mas todos os dias nós devemos nos exercitar, porque em nos exercitando, nós estaremos produzindo substâncias que provocam mais saúde, mais disposição, mais energia. Doutor, e o doutor pode falar um pouco sobre essas substâncias, né? A gente encontra todas essas substâncias anti-inflamatórias com relação à resistência insulina, o tamanho dos telômeros, todos esses... Assim, de repente, um pouco desses benefícios que essas substâncias elas provocam no nosso organismo. Perfeito. Essas substâncias nós chamamos como de mioquinas, não é? Substâncias que o músculo produz ao ser exigido. E essas mioquinas, hoje, para vocês terem uma ideia, que as coisas começaram a se aprofundar há uns 20 anos. E ali a gente... A primeira mioquina que se descobriu como mioquina foi a interleucina 6, não é? Por uma pesquisadora australiana, a doutora Pedersen. Então, há 20 anos atrás, nós conhecíamos uma, a primeira mioquina. Hoje, já são conhecidas mais de 300 mioquinas. E essas mioquinas, elas agem no próprio músculo, nos tecidos adjacentes, nos tecidos vizinhos, e como eu disse antes, à distância. Então, por exemplo, tem uma mioquina que eu adoro, que chama irisina. A irisina, ela tem relação com o nosso emagrecimento, ela aumenta a queima, o gasto calórico, mas ela também, agindo no cérebro, ela estimula a produção de uma substância chamada BDNF. E o BDNF é a substância que talvez mais nos proteja contra doenças neurodegenerativas, contra Alzheimer, Parkinson, demência. E vejam bem, tudo começa com o músculo sendo exigido. Então, é claro que, o que nós temos que fazer para prevenir Alzheimer? Uma série de atitudes. Mas, a mais eficaz, do ponto de vista, estilo de vida, significa fazer exercício físico através dessas mioquinas. Quando nós nos exercitamos, a gente, o nosso corpo, aumenta a produção de um gás chamado óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele foi apelidado do gás da felicidade. Por que o gás da felicidade? Porque, a nível de estero nervoso central, ele gera um alto astral. Ele é uma substância excitante. Não é? Ele é muito conhecido, não é? Porque todos os remédios, os inibidores da fossa de esterase 5, que tem relação com a ereção masculina, com a qualidade de ereção, todos que conhecem, a tadalafila, a silenofina, mais conhecidos como viagra, cialis e assim por diante, o que eles fazem? Eles liberam no nosso corpo o óxido nítrico. O óxido nítrico é ótimo para o pulmão, é ótimo para o coração, é ótimo para o cérebro, é ótimo para a ereção. Então, por isso que, por todas essas propriedades, ele é chamado gás da felicidade. E o exercício físico é um dos meios que mais nós usamos para aumentar a produção do óxido nítrico. E pessoas que não se exercitam, qual é o risco que elas correm? É que elas sofram de uma coisa chamada estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? É excesso de espécies reativas de oxigênio, que nós produzimos ao longo do nosso dia. Então, essas pessoas que não se exercitam, elas correm o risco de oxidar o óxido nítrico e ele vai virar peróxido nitrito. E ao invés de ser um gás saudável, ele vai ser um gás prejudicial à saúde. Ao invés de dilatar as artérias, ele vai provocar constrição delas. Ao invés de trazer benefício, traz prejuízo. Então, uma das armas que nos ajuda a evitar a oxidação do óxido nítrico é o exercício físico. em relação à parte inflamatória, todo exercício, ele estimula a produção de citoquinas, não é? Mas, aliás, feito adequadamente, essas citoquinas vão estimular o nosso sistema inflamatório. Então, o músculo dá uma leve inflamada. E o exercício, através das interleucinas, vai desinflamar esse músculo. E essas interleucinas, elas têm um papel fundamental no metabolismo. Não é principalmente a interleucina 6. A interleucina 6, que é prejudicial num processo infeccioso inflamatório, ela protege muito o ser humano quando ela é produzida pelo músculo. Então, ela controla o nosso metabolismo, quer seja metabolismo glicídico, lipídico, assíntese proteica, e assim por diante. Então, é mais uma propriedade de uma mioquina, quer dizer, a interleucina 6 é mais uma das substâncias que o músculo produz. Depois, o que mais consagrou o exercício físico, a questão cardiorrespiratória, o quanto exercício protege o nosso coração e o nosso pulmão. Ele melhora a nossa performance cardiorrespiratória, melhora a nossa performance física e também de tabela ajuda na nossa performance cognitiva. Então, é outra propriedade do exercício físico. Fora isso, tem a questão uma das... Se você perguntar assim, o que mais envelhece o ser humano? Eu acho que é a inflamação subclínica, o estresse oxidativo e a resistência periférica à insulina. Qual é a arma natural mais eficiente para combater a resistência coliférica em exercício físico? Vocês entendem por que eu me sinto missionário para mim falar sobre exercício físico? É assim, eu fico numa consulta e quando eu vejo que a pessoa está com aquela cara de eu não estou acreditando em nada, eu digo assim, olha, se tu não fizer, não te queixa, porque daqui a alguns anos tu vai estar diabética, gorda, hipertensa, talvez até com câncer. E aí não te queixa disso. eu tenho pacientes que eu os trato há 40 anos e alguns deles não ouviram meus conselhos e hoje eles dizem assim, essa coisa de eu ter ficado diabético e hipertenso foi praga tua. Eu digo, não, eu te disse o caminho, tu é que não quis seguir. É um desafio para o consultório você conseguir reverter isso, pegar uma pessoa sedentária e colocar assim, dar essa consciência para a pessoa de que ela precisa fazer atividade física com tudo isso que você falou. Porque se ele prova por um período, tipo um mês praticando atividade física, ele sente no corpo dele. O problema é o start dele estar começando mudando os hábitos e tudo. Perfeita a tua colocação, Ana. Normalmente quem procura um endocrinologista tem as suas patologias, ele já tem a resistência periférica à insulina, ele deve estar inflamado, provavelmente vai ter sobrepeso ou até um obeso, diabético e assim por diante. Então não é fácil, são pessoas que já têm algumas limitações físicas e elas vão ter que quebrar essas limitações. Então eu sempre procuro mostrar que no início ir para a academia é um sacrifício, mas que vai chegar num dia que se ela não for ela vai dizer o meu dia hoje está péssimo, o meu dia hoje não está legal. E as pessoas, algumas se apercebem imediatamente, outras custam se dar conta que o dia dela não está legal exatamente porque está faltando exercício físico. Eu sou uma pessoa que quando eu me machuco, quando eu me lesiono, o meu astral cai. Por quê? Porque eu não estou podendo fazer exercício como eu gostaria e assim por diante. Então é uma tarefa árdua. As pessoas, elas custam, como tu colocou, como colocasse muito bem, elas custam aderir ao programa de atividade física. Mas depois que elas aderem, elas acabam sendo as disseminadoras da importância do exercício. Então, por exemplo, eu treino numa academia aqui em Porto Alegre e outra no Rio que não é raro assim os meus pacientes e meus amigos que estão ali dizerem quanto é que está pagando para fulana porque ela não para de falar que nem a importância do exercício. Eu tive a cara, ela aprendeu a lição. E a gente vê, eu canso às vezes assim, quando chegar no fim do dia está um pouco cansado. Porque eu tenho outras situações assim que emocionalmente às vezes um pouco triste e sem a menor vontade de ir na academia. E é impressionante, e isso não sou eu, eu tenho certeza que acontece com vocês as duas e com a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, que a gente sai da academia ali na metade da aula, da atividade, a gente já está com outro astral, já nem lembra mais o que estava nos incomodando, nos angustiando, nos deprimindo, e a gente chega em casa assim feliz. Quer dizer, que coisa boa que eu vim mais de uma vez acontecer. eu tenho certeza que aconteceu com todos vocês que estão nos ouvindo assim, hoje não estou legal, estou cansado, estou mal, e a pessoa depois que faz o exercício, pá, que bom que eu vim, que felicidade por eu não ter ficado em casa, felicidade por eu ter, isso vale para a academia, para a caminhada, para a corrida, para a natação, para tudo que é atividade. Doutor, e uma das perguntas que a gente recebeu agora aqui na live, é quais são os suplementos que a gente pode utilizar, fazer uso, para facilitar esse início. De repente, a pessoa nunca, ou não teve a oportunidade, ou não é um hábito ainda dela, o exercício físico, né? Quais seriam os suplementos que ela pode utilizar para começar essa prática, com esse hábito, né? Olha, uma coisa que eu aprecio, não é? São algumas coisas que dão uma estimulada no nosso sistema nervoso simpático. É claro que, às vezes as pessoas, hoje com acesso que as pessoas têm internet, não é raro a pessoa chegar para mim assim com uma lista de coisas que ela gostaria de tomar. Então, acho que sabe mesmo que eu quero tomar whey, mas eu quero também tomar a proteína vegetal, eu quero tomar BCAA, a creatina, a leucina, o HMB, enfim, falem, eu digo, cara, tudo isso, eu vou poder te dar um dia, mas quando tu estiver treinando forte, agora tu vai iniciar, quer dizer, vai ser um desperdício de dinheiro, porque o teu corpo não vai utilizar tudo isso, todos os produtos que tu falassem são ótimos, mas tem que ser usados no momento certo, quando tu estiver numa outra situação de preparo físico, de condicionamento e assim por diante. Então, a primeira coisa é desmistificar porque as pessoas acham assim, ah, eu vou tomar whey e a minha barriga vai ficar chapada, a gordura vai sumir e tal, ela vai se frustrar porque o whey não vai fazer isso. Ah, a creatina vai me deixar forte de hoje para amanhã, ela vai se frustrar, é claro que a creatina vai fazer bem, é claro que o whey vai ser leite de suplemento, mas usado, como eu disse há pouco, adequadamente. Então, mas eu gosto de algumas coisas assim, a base de café, quem me conhece sabe, eu adoro café, então eu gosto dos pré-treins à base de cafeína, eu adoro pimenta, eu gosto de botar também capsaicina, capsiato, não é? a própria, o narinogenin, que é uma substância que se extrai do pomelo, do grapefruit, também é uma outra substância que eu gosto muito, e alguns aminoácidos também com propriedades neuro excitatórias, como a tirosina, a fenioalenina, não é o arginina como precursor com matéria-prima para formar óxido nítrico, então eu costumo fazer algumas fórmulas e também pedir que as pessoas tomem, aqui na minha casa, quem conhece minha casa sabe que eu tenho horta, mas aqui no Rio Grande do Sul, nessa época, chove muito, então eu tenho, eu já fiz uns stories que eu mostrei isso, eu tomo de manhã, no meu desejo, um café bem forte, e nesse café eu ponho canela em pau, porque aqui na minha casa tem muita caneleira, muita ave, então a gente poda as aves e eu descasco, junto com o meu jardineiro, a gente descasca as caneleiras e aquela canela em pau eu boto no meu café e eu pico o pimento e coloco, então por que eu falhei na chuva? Porque nesses dias que chove muito, eu tenho na minha mesa uns vasos com pimenta, eu arranco ali na hora, limpo e pico o meu café, então essas coisas ajudam também, então, por exemplo, no meu consultório, às vezes eu tomo café e as pessoas vêm eu botar canela, a canela a gente sabe que ela tem substâncias de extrema importância na modulação da nossa glicemia, eu falo, que pau é esse que você botou aí dentro do seu café? É canela, aí eu faço um, ah, deve ficar ruim, as pessoas, quando começa, no consultório eu uso o Nexpress, ali para fazer o café, quando começa a vir água quente, ali já começa aquele aroma, e depois as pessoas provam, elas adoram, e a pimenta também, quer dizer, eu confesso para vocês aqui, às vezes os dias são muito frios, eu boto bastante canela e uma pimenta grande, picada, no terceiro gole de café já começa a sentir calor, e começa a suar. Já levanta e vai para a academia. Já levanta e vai para a academia. Aí eu vou para a academia. Até porque, se aqueles negócios ficarem no meu corpo, eu fico muito agitado. Então, isso é uma coisa que eu gosto também. É claro que eu estou falando aqui no tomar, mas a gente pode manipular essas substâncias. E, realmente, a pessoa toma aquilo, ela vai ficar neuroexcitada. Quer dizer, essas substâncias todas, elas estimulam o seu nervoso simpático. Então, o calor vem, a disposição vem, elas excitam, elas nos neuroexcitam, e aí a pessoa vai para a academia. Até porque, se ela não for para a academia, ela vai ficar sentada, vai ficar um pouco tremendo, ela vai para a academia. E, claro, tem os pré-treinos prontos, aí já são coisas mais fortes, que eu gosto de, eu pessoalmente uso e prescrevo algumas vezes, mas também, não para alguém que vai iniciar uma atividade, física. E essas fórmulas mais fortes, um dia desse, o meu filho mais novo é endócrino. Ele tomou uma fórmula que eu mandei fazer, a hipelescente, e esse povo, que negócio forte, aquele, aquele é quando tu vai treinar muito forte. Mas, enfim, eu gosto de usar essas substâncias. É claro, a gente, como todo paciente, ele tem que ser individualizado, se a pessoa for hipertensa, provavelmente, eu vou tirar algumas substâncias dessas formas pré-treino, outras eu nem vou poder dar. Então, é claro que isso aí tem que ser muito bem adequado e sempre respeitando. E tem a questão também que a gente não pode esquecer, pessoas que têm síndrome de pânico, se a gente agita demais, se neurecita demais, lá pode simular uma síndrome de pânico. Então, todos esses cuidados, o profissional da área da saúde tem que ter. Então, mas eu aprecio usar essas substâncias. E para a gente ter esses benefícios do exercício físico, existe um mínimo de... A gente tem estudos em que a gente... A gente tem, na verdade, tem um artigo que a gente publicou na revista Essência falando sobre os exercícios de alta intensidade. Mas, assim, na sua prática clínica, existe um momento ou um volume de exercício físico em tempo e em dias da semana que a gente nota a gente começa a ter esses resultados na saúde? Tem. É assim, essas mioquinas, quando tu aprofunda muitos estudos, isso até vai ser um motivo... É um tema de um curso que eu vou dar em outubro. Quando tu domina as mioquinas, o que a gente faz? A gente começa a dosá-las. E pela dosagem das mioquinas no sangue, tu vai sabendo o que aquela pessoa precisa para melhorar a performance. E é claro que isso vai depender da idade, do objetivo da pessoa e assim por diante. Então, as mioquinas, elas também são marcadores para o profissional da área da saúde e uma maneira da gente mostrar. Tipo assim, eu pego, por exemplo, um TNF-alfa, que é uma citoquina pró-inflamatória. E a pessoa está... Eu digo, te lembro, tu começou o tratamento assim, o teu TNF-alfa era 9. A tua PCR, o teu sensível, era 13,5. Hoje, o teu TNF-alfa é 4,5 e a tua PCR está zerada. Então, tu não és mais uma pessoa inflamada. Então, aquilo que eu não podia te exigir há 3, 4 meses atrás, agora eu vou começar a te exigir porque nós vamos buscar performance. Então, o exercício é assim, eu te diria, eu sou adepto de fazer o exercício 7 dias da semana. E aí, assim, não é obrigatoriamente ir na academia. Não, um dia pode jogar tênis, outro dia caminha na rua, outro dia anda de bicicleta. Ah, deu uma hora, ótimo. Não deu uma hora, deu 15 minutos, te exercita 15 minutos. Ah, eu vou até o meu trabalho que fica 10 minutos a pé, vai, se é seguro, vai até o teu trabalho a pé. Então, são pequenas quebras da inércia que fazem a diferença. Mas, é o que eu sempre brinco, né? Porque aí tem a história, porque nessa história toda do exercício, tem a outra história que é acertar a alimentação, né? Porque não adianta, tem que fazer uma boa alimentação para ganhar performance. Então, não é fácil também. Então, aí as pessoas, assim, ah, meninos, dizem, mas por que eu tenho que fazer exercício todo dia? Eu digo, vamos comparar com o automóvel. E é mais do que justo essa comparação. O carro ficou parado na garagem. Não vamos botar a gasolina. Então, a gasolina do carro é tua comida. Não malhou nada para que comer? Amanhã tu faz a gasolina. Mas não é a real. Essa é a real. Quer dizer, as pessoas têm que ter consciência. Por exemplo, o dia que eu mais malho é o dia que eu mais abuso. Quem me conhece sabe que o meu ponto fraco é doce. Então, normalmente, tem alguns doces que eu gosto muito, eu proíbo de fazer aqui em casa. Aí eu chego e digo assim, pode fazer o doce no sábado, porque sábado eu vou ficar uma hora na academia e depois vou caminhar mais uma hora. Então, quer dizer, é uma coisa que, a minha glicemia vai lá em cima, depois o doce e tal, mas o que eu faço? Eu trato de queimar aquilo ali. Então, são coisas que a gente tem que aprender a prática do dia a dia. Quer dizer, botar o corpo em movimento, adequar a alimentação. Então, é um conjunto de coisas. Então, as pessoas, elas querem, ah, mas no fim de semana tem as pessoas que eu tenho bastante intimidade, assim, que eu sei que elas adoram um vinho. Então, o que eu digo? no fim, tu quer beber no fim de semana? Pode beber, mas tem que malhar. O que as pessoas fazem em geral? As pessoas bebem e não malham. Aí elas reclamam que ficaram sonolentas, que tiveram dor de cabeça, na segunda-feira o rendimento caiu. Então, isso é importante. Bom, já que eu sei que eu vou abusar, eu vou tratar de queimar mais. Então, eu sou partidário que a pessoa faça exercício todos os dias. Aquilo que dá. e quando a pessoa entende que saúde é prioridade, pode ser certeza que ela vai arranjar tempo. O grande problema do ser humano é não ter consciência que o maior patrimônio que ele tem chama-se saúde. Quando a gente perde a saúde, perde tudo. Tu pode ter dinheiro, tu pode ter tudo na vida que se tu não tem saúde é constante. Tu não consegue desfrutar nada ou vai desfrutar tudo pela metade. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Entender que saúde é o grande patrimônio. Se esse é o meu grande patrimônio, o que eu mais tenho que preservar e para preservá-lo eu tenho que ter tempo. É a mesma coisa. Às vezes, as pessoas... As minhas dietas, quando eu prescrevo, são coisas facílimas. Eu procuro facilitar o máximo a vida de uma pessoa. Então, às vezes, assim, olha, pega lá um ovo, bate um ovo, bota uns temperinhos, faz um omelete, pega uma fatia de pão, torre e come. E toma um café preto. Isso aí leva cinco minutos. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Se tu não tem cinco minutos para ter o café da manhã, então, tu tem que ser doente mesmo. Vai viver com as tuas doenças. Eu não vou te tratar. E me nego a tratar. A pessoa que não tem tempo com o café da manhã, que não tem tempo para desfrutar um almoço, para desfrutar uma janta, para fazer um lanche, ela tem que ser doente mesmo. Então, é a lei da vida. Doutora, e a questão de como, que parâmetros a pessoa pode utilizar? Vamos dizer que a pessoa decide fazer sete dias na semana de exercício. Quais são os parâmetros que ela pode utilizar para não fazer um overtraining, um excesso de exercício, né? Com esse conceito dentro da medicina de que tudo depende da dose, né? Exato. A substância ela pode ser um remédio como ela pode ser um veneno para o corpo, né? Como é que ela pode utilizar isso? É, em primeiro lugar, assim, aí, cabe ao médico e ao seu personal trainer adequar isso aí, né? Mas, em linha simples, a pessoa tem que respeitar sempre o seu limite, né? Então, é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa obesa, sedentária. Então, olha, começa a caminhar, caminha na rua, caminha num parque, caminha na esteira, não inclina a esteira, caminha devagar, porque isso também é um conceito errado. As pessoas acham que quem corre em alta velocidade queima mais gordura. Não. Quem definir isso é uma coisa chamada VO2 máximo. Então, quando a gente faz uma coisa em altíssima intensidade, a gente acaba preservando e dependendo do tempo, tu vai preservar a gordura e consumir glicose, glicogênio e músculo. Claro, depois a gente pode falar sobre o HIIT. O HIIT é um treino intervalado, excelente para provocar mitocondriogênese, anti-inflamatório, com excelentes repercussões a nível de cognição. Mas eu não vou pedir para o meu paciente que pesa 120 quilos, que não treina há 10 anos, que ele comece com o HIIT. Então, ele vai adequar, quer dizer, vai chegar a hora que ele vai fazer o HIIT. mas ainda não é... Então, assim, ele vai começar ou com uma natação ou com uma hidroginástica, mas diária. E é claro que essas pessoas têm muita limitação, até pelo condicionamento cardiorrespiratório, o médico tem que ter muita sensibilidade. Se a pessoa me liga três dias depois, menos aqui, eu consegui dar quatro voltas na praça e não aguentei a dor no joelho. Cara, para de caminhar, vamos tentar fazer a bicicleta ou vamos para uma natação, quer dizer, vai, eu caminho um pouco ou fico ofegante? Tá com muito peso, né? O que a gente não pode esquecer? Que o coração de uma pessoa que pesa 120 quilos e é uma obesa, aquele coração, vamos supor, foi programado para mandar sangue para 70. Ele está mandando sangue para 70 e mais 50. Então, é um coração trabalhando para dois corpos. São dois pulmões trabalhando, deveriam trabalhar para um corpo, que estão trabalhando para dois corpos. Então, isso tudo tem que ser adequado. Então, é tempo e aí a capacidade da pessoa e a motivação e ter cuidado também porque às vezes a pessoa, ela quer assim, ela se desespera, precisa emagrecer, tem que emagrecer rápido, ela faz uma dieta rigidíssima, aí os hormônios com uma dieta rigidíssima, os hormônios anabolizantes vão despencar, ela vai ficar mal, ela vai se exigir e ela vai lesionar. Então, às vezes, o overtraining é isso, quer dizer, é a falta de tempo de recuperação, existe uma doença chamada tríade nas mulheres ou red, em homens e mulheres, que são pessoas que gastam mais energia treinando do que em gênero, e isso aí acaba, tem alguns esportes clássicos, por exemplo, é uma coisa muito comum no balé, não é? Hoje não tanto, mas era muito frequente, eu me lembro que há 30 anos atrás eu tratava muita bailarina e elas tinham a tríade, então, elas eram jovens que já tinham, não menstruavam, ou que tinham menstruação muito regular, queda de cabelo, cabelo muito fino, cabelo que não crescia, amenorreicas, como eu disse, e algumas até com osteopenia, eu peguei meninas com 18 anos que tinham osteopenia, porque gastavam muito mais energia do que ingeriam, então, é claro, existem também essas obsessões pelo corpo perfeito, são uma coisa muito perigosa, não é? Tanto a vigorexia, aquela pessoa que está forte e está sempre achando que não está bem, ou aquela pessoa que está com o corpo perfeito e acha que está gordinha, não é? Então, são os distúrbios, não é? Da imagem corporal, isso, nós profissionais da saúde, a gente tem que estar muito atento quando faz a namina, leve do paciente, porque nós não podemos alimentar essas disfunções de fundo emocional, a gente tem que adequá-las. Mas, eu diria assim, eu estou falando dos extremos, do sedentário para aquela pessoa que treina demais, mas isso é importante, quer dizer, a alimentação adequada, a suplementação quando necessária e o tempo de descanso, o músculo tem que se descansar, a alimentação, como se antes for uma dieta muito restrita, ela vai acabar provocando catabolismo ao invés do anabolismo e vai se perder tecido nobre. Então, uma série de cuidados evidentemente tem que ser tomada. E, claro, como eu disse há pouco, é ir adequando, quer dizer, vai chegar um momento, eu acho que o HIIT é uma excelente prática, mas a pessoa tem que chegar a um certo estágio para fazer HIIT. vou começar com o crossfit. Não, não é o esporte que eu diria para começo de alguém totalmente sedentário. Olha, vamos te preparar, vamos te condicionar que vai chegar um momento que tu vai poder ir para lá. É como um professor de educação física, um personal trainer, ele jamais vai querer que um sedentário gordinho comece com HIIT. Ele vai dizer, não, vou te preparar e daqui a algum tempo nós vamos fazer os treinos intervalados, mas isso ele vai ter que condicionar, porque tem a questão do coração, pulmão, articulações, que os profissionais que lidam com o ser humano têm que ter muito cuidado. Essa questão, né, doutor, a pessoa que, por exemplo, passou 20 anos sem fazer exercício físico, como é que o sedentarismo afetou a vida dela e como é que ela pode introduzir o exercício físico? Não sei se pode falar um pouco sobre a prática. Fantástica a tua pergunta, mas assim, tu falasse 20 anos, né? Eu vou te falar de um trabalho fantástico, foi publicado, o que que eles fizeram? Eles pegaram pessoas saudáveis, saudáveis, que treinavam normalmente nada de atletas, e o que que eles fizeram? Que essas pessoas ficassem 14 dias totalmente sedentárias. Tu falasse 20 anos, eu vou te falar em 14 dias, tá? Eles praticamente tinham que ficar sentados e deitados. Isso é alimentando o normal. Em 14 dias, eles acumularam gordura intravisceral, 14 dias, da gordura intravisceral, a gordura que leva à resistência periférica à insulina, que leva à deslipidemia, que leva a uma série de alterações metabólicas. Eles coletaram o sangue dessas pessoas antes de começar os 14 dias de sedentarismo, e era um soro translúcido. 14 dias depois, parecia que tinha uma manteiga ali dentro. Era um sangue grosso, viscoso e extremamente amarelado. Então, só com 14 dias de um total sedentarismo, pessoas que eram fisicamente ativas, já apresentaram uma série de alterações que se puderam detectar, ou por um exame de sangue, ou por uma ressonância magnética de abdômen, e também alterações a nível plasmático. Alteraram-se interleucinas pro-inflamatórias, alterou o nível de insulina, alterou o nível de cortisol, alterou o nível de IGF-1, uma série de hormônios indispensáveis a uma boa saúde. Então, o sedentarismo, o grande problema do sedentarismo é que a tendência é que as pessoas ganhem peso, porque é muito difícil, raro é que a pessoa que pode comer à vontade não engorda. E, em geral, essas pessoas engordam no local fatal, que é a gordura intravisceral, a gordura intraabdominal. Essa gordura intraabdominal, ela cria um meio ambiente pró-inflamatório. E esse meio ambiente pró-inflamatório vai jogar no sangue o que a gente não quer, ácidoquinas pró-inflamatórias. Então, o músculo joga citoquinas anti-inflamatórias. A gordura em excesso e, principalmente, a intravisceral vai jogar no sangue citoquinas pró-inflamatórias. Então, esse indivíduo vai passar a ser um inflamado. Ele vai desenvolver quase, com certeza, resistência periférica à insulina. Ele vai ter uma desarmonia das suas usinas de força, que são as mitocôndrias. Então, ele começa a se tornar um indivíduo doente. A tendência é que esse indivíduo desenvolva resistência periférica à insulina e, depois, diabetes tipo 2. O que a gente sabe? Os diabéticos tipo 2, comparados com pessoas que não são diabéticas, eles têm uma incidência de câncer maior, eles têm doenças cardiovasculares com uma incidência maior, uma maior incidência de câncer e uma maior incidência de doenças neurodegenerativas. Então, vê bem, doença cardiovascular, câncer, doenças neurodegenerativas e, qual é a outra que eu falei? Câncer, doenças cardiovasculares, faltou uma. Enfim, são as quatro principais causas mortes do ser humano. Então, tudo começou com o sedentarismo e o acúmulo da gordura visceral. Eu hoje vou chegar a dizer o seguinte, eu prefiro um gordinho fisicamente ativo do que um magro sedentar. Provavelmente, se a gente fizer um estudo bem aprofundado, claro, vai depender da idade da pessoa, mas se eu fizer um estudo bem aprofundado, a tendência é que o gordinho, não estou falando do obeso, uma pessoa que tem 8, 9 quilos a mais, vai ter mais saúde do que o magro totalmente sedentar. Então, a gordura intravisceral, ela é isso, para vocês terem uma ideia, ela encurta telômero, resistência periférica à insulina, dislipidemia, desbiose também, e aí acaba desequilibrando também o nosso eixo intestino-cérebro, estresse oxidativo, inflamação, resistência periférica à insulina. É um desastre. e hoje um número muito grande de pessoas nos vem procurar com esse quadro. Às vezes a gente pega assim, hoje mesmo atendi um senhor, ele tem 45 anos, ele toma 11 remédios, 11. Ele toma remédio para a glicose, ele toma remédio para o colesterol, ele toma remédio para triglicerídeos, ele toma remédio para ácido duro, e aí ele toma remédio para a hipertensão e outros mais. E ele diz, o que você acha? Eu digo, cara, eu tenho gente que eu trato que tem 95 anos que toma um remédio e outros não tomam nenhum. Quer dizer, é a tua vida que está atuando errada. Eu acho que 70% desses remédios a gente vai conseguir eliminar. A toma, lembrei agora também, toma um inibidor da bomba de prótons, um desses prazois da vida. E eu digo, se tu aderir a um estilo de vida saudável, valorizar a tua saúde, parar de só te estressar com a tua empresa e entender que o teu corpo é o mais importante que a tua empresa, eu acho que a gente consegue tirar 70% dos remédios. Claro que gradualmente, eu não vou sair tirando o antipertensivo, o antidiabético de uma hora para a outra. Agora, se ele fizer a alimentação adequada, se ele se exercitar de forma adequada, se ele for um otimista, talvez até pare com todos os remédios. Mas é um absurdo. Então, isso é até uma coisa assim, é o que eu digo, o primeiro que tem que se convencer da importância do exercício e da alimentação saudável é o médico. Eu acho que quando, eu fico muito chateado quando eu começo a botar remédios na vida de uma pessoa. Porque, para aí, é sinal que eu não acredito que o estilo de vida dela vai modificar. E eu tenho certeza absoluta que modifica. Só que o médico tem que acreditar. Ele não vai conseguir passar isso. É como assim, aquele guri que chega no meu consultório com 18 anos, ah, eu quero ficar muito forte, ele pega, sei lá, eu quero ficar igual a esse cara. Cara, tu vai ficar assim, só que isso aí vai levar 3, 4 anos. Ah, não, mas eu quero tomar essa bomba. Cara, vai tomar, vai ter um monte de problemas. Por que tu não vai pelo caminho saudável? Então, as pessoas querem muito o atalho, sabe? Elas querem ficar com o corpo perfeito e sem medir muito as consequências e outras sem fazer nenhum esforço. É remédio para isso? me dá um remédio para me acordar, me dá um outro remédio para mim dormir, me dá um remédio para me excitar, agora me dá um remédio para me acalmar. Não é assim, quer dizer, é acreditar muito pouco no corpo humano e acreditar muito pouco no poder da mente humana. Eu acho que os médicos tinham que entender que a mente humana é outra farmácia ou de saúde ou de doença. Depende do que a pessoa planta, o que ela semeia no seu cérebro. Então, eu acredito muito no... Eu acho o corpo humano fantástico. Eu acho assim uma coisa... É uma série... Ainda hoje, eu estava lendo, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu estava lendo a gangorra das mioquinas. Tem substâncias que têm uma mioquina, não é? A chamada STAT-3, ela tem muita relação com o câncer. Mas essa STAT-3, ela é de fundamental importância para um monte, na prevenção de um monte de outras doenças do nosso metabolismo. Tudo depende do equilíbrio. Então, eu fiquei pensando, realmente a gente tem um anjo e um diabo dentro da gente. Porque é que nem o óxido do nitro, porque ele é ótimo, mas se ele vira piróxido nitrito, de anjo ele vira diabo. Agora, o que ele faz se ele virar piróxido nitrito? É uma alimentação, é o pensamento negativo, é o sedentarismo. Então, os diabinhos e os anjinhos estão dentro de nós. A gente tem que alimentar, a gente tem que escolher o que vai alimentar mais. A gente tem mais um tempo para mais uma... um tópico que eu acho que é super interessante de a gente abordar, que é o tópico da sarcopenia. Se o doutor pode explicar um pouco para a gente o que é a sarcopenia, se todas as pessoas vão ter essa condição, como é que a gente pode prevenir ela? Eu diria assim, eu gosto sempre de fazer uma analogia de sarcopenia com osteopenia. E são dois tecidos que eles andam muito próximos um do outro. o que normalmente acontece com o músculo acontece com o osso. Então, às vezes, muito antes de se iniciar a osteopenia, que é uma discreta perda de massa óssea, começou a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Esse é um fato, né? Ao longo da vida, a tendência é que todos nós venhamos a perder massa muscular. é impossível que uma pessoa de 90 anos tenha a mesma massa muscular que tinha aos 70, aos 60, aos 50, claro, desde que ela tenha sido sempre ativa. Há pessoas que já, por volta dos 35 anos, começam a perder massa muscular, mas ela é mais preeminente depois de 50, 55 anos, não é? O que que provoca isso? O desuso do músculo, sem sombra de dúvida, é uma das principais causas, a falta do exercício físico, o excesso de tecido gorduroso, é outro fator, a resistência periférica à insulina, de novo, o estresse oxidativo, quer dizer, todos aqueles fatores negativos, o predomínio das citoquinas pró-inflamatórias sobre as anti-inflamatórias. Mas uma coisa que nos últimos anos mudou é que a gente considerava até uns oito anos atrás como um dos sinais mais importantes de sarcopenia a perda da massa muscular. A ciência evoluiu e viu que primeiro vem a perda da força muscular. Então, hoje, o que mais caracteriza do ponto de vista clínico a sarcopenia seria a perda da força muscular. Já a perda da massa muscular seria uma consequência e o outro item seria a perda da performance. são coisas simples. O dinamômetro é um aparelhinho que a gente pode ter no consultório que mede a força. Para a mulher existe um índice, para o homem um outro índice que ali diz se o indivíduo está perdendo força ou não. Depois, alguns testes que a gente pode fazer no consultório como a pessoa que está sentada em uma cadeira. Estou falando de pessoas de idade um pouquinho mais avançada. A gente pede que ela se levante. normalmente as pessoas vão se apoiar no braço da cadeira e a gente pede não te apoia no braço tenta levantar. Tem pessoas que têm muita dificuldade. A gente pode pedir para essa pessoa subir alguns lances de escada e ela vai ter muita dificuldade. Ou pede para ela caminhar rápido e a gente vê que ela não tem essa capacidade de caminhar rápido. E no próprio exame físico. Quando eu vou medir a pressão a gente já vê normalmente principalmente em homens uma severa perda de massa muscular a nível de braço não é comparando com o restante corpo. Então existem alguns sinais clínicos e sintomas que sinalizam a sarcopenia. E claro existem depois exames mais simples tipo uma bioimpedância se pode fazer uma densa citometria para ver toda a composição corporal e se pode ir para uma absorvimetria exames bem mais sofisticados associados à ressonância ou a tomo mas já são exames que a gente só solicita quando existe uma suspeita de uma severa sarcopenia. Outras pessoas a sarcopenia é consequência de doença como o próprio câncer e alguns quimioterápicos que fazem que existe a caquexia cardíaca e a do câncer que debilitam muito determinadas pessoas. O próprio fato da alimentação tem pessoas que em idade mais avançada tem problemas digestivos tem problemas absortivos às vezes até na mastigação tem pessoas que têm determinada dificuldade por mastigar determinados alimentos às vezes a própria situação econômica pessoas de idade avançada que não conseguiram uma reserva financeira que por questões financeiras se alimentam mal não é então há uma série de fatores que acabam levando essas pessoas perderem perdendo a força muscular perdendo a massa muscular e claro mas o principal fator seria o desuso a falta de exercício e a mesma coisa pessoas que sofreram fraturas grandes fraturou cabeça do fêmur fratura de bacia tiveram que ficar muito tempo acamadas então existe isso aí pessoas de idade mais avançada são situações muito delicadas e mas e o tratamento isso é a sociedade mundial do estudo da sarcopenia qual é o primeiro ponto e o ponto que é consenso em todos os tratamentos da sarcopenia exercício físico eles consideram alguns suplementos importantes uso de alguns hormônios importantes mas exercício físico é a base por ali começa o tratamento da sarcopenia não comentei também o descenso hormonal a mulher depois que entra na menopausa ela perde o hormônio mais importante da sua beleza que é o estradiol não é e o estradiol é fundamental para a massa muscular feminina e para a força muscular feminina também no homem a queda da testosterona a queda dos níveis do hormônio de crescimento BGF1 o cortisol tende a não cair ele tende a ficar igual então ele ficando no mesmo nível e os hormônios anabolizantes caindo então vai havendo um desequilíbrio nessa gangorra então a queda desses hormônios com propriedades anabolizantes faz também que o ser humano tenha uma maior tendência para perder massa muscular e aí de novo todos aqueles outros fatores resistência insulínica inflamação que a gente já falou tanto doutor a gente está chegando no final da nossa live sabe eu tinha um monte de perguntas para fazer ainda como é que faz a gente já tem que fazer outra pudemos marcar outra para outro dia mas vamos aprofundar tem umas curiosidades que a gente tem por exemplo eu já convive a gente já convive há um tempo como você falou tem os seus cursos e tudo isso e assim uma das coisas que eu acho bacana que eu acho que as pessoas tem curiosidade é a tua a tua disciplina com atividade física era uma das coisas que a gente gostaria de estar falando aqui só que está no final da live eu acho que vai cair essa live daqui a pouco a minha disciplina é bem simples eu sempre gostei de esportes eu já fui lá na minha adolescência ali até uns 20 anos eu gostava de luta marcial então aprendi um pouquinho de karatê depois eu fui morar no Rio aí eu virei surfista no Rio tênis tênis eu sempre gostaria do surf eu não sabia fui surfista há muitos anos depois o tênis foi um esporte que desde ali eu acho que comecei a jogar tênis com uns 10 anos também sempre gostei muito de tênis e depois fui fazendo assim as coisas mais de academia mesmo academia eu gosto muito de musculação eu tenho um tipo de fibra muscular que eu tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular então eu tenho que me exigir na musculação eu e meus dois filhos homens eu e meu filho mais velho nós temos muita dificuldade de ganhar massa muscular e muita facilidade de perder o meu filho que é o mais moço ele ao contrário ele ganha músculo facilmente então isso é outra coisa individual então a musculação é apreciável e gosto de exercícios aeróbicos eu adoro correr na areia quando eu estou no Rio de Janeiro quando eu estou em locais tem praia eu adoro correr na areia fofa o desgaste é muito grande e caminho né caminho corro eu já tenho muita lesão sabe eu já tenho mas eu não adianta agora eu estou com algumas dores esvelho estourado o ombro estourado mas eu não é muito indicado correr em piso duro mas eu eu acabo correndo você não você está vendo muito o caminho mas na areia fofa eu me dou bem na grama quando tem quando tem local eu corro também na grama e procuro me exercitar todos os dias né os sete dias da semana como eu disse se deu um pouquinho se eu tenho pouco tempo eu vou pouco tempo se eu tenho bastante tempo eu vou bastante tempo e enfim eu me sinto muito bem sabe é é uma coisa que que eu acho que todo ser humano tem que tem que praticar e com certeza vai ter uma repercussão muito boa nessa sua saúde e eu acho uma coisa assim não sei se eu faria alguma vez para ti Ana Ana é uma pessoa que a gente fala muito se encontra muito mas eu não tenho pretensão de viver muitos anos mas eu quero viver sempre intensamente sabe então eu gosto dessa coisa do desafio do exercício às vezes mesmo eu digo estou correndo quatro quilômetros na areia não hoje vou tentar correr quatro e meio bom vou tentar seis essa coisa a gente superar o próprio recorde da gente é muito gratificante a gente fica muito feliz sabe tá no fim ali faltando só mais cem metros mas bater aquele recorde da gente mesmo é muito dá muita satisfação é eu toquei isso porque assim já aconteceu eu te encontrar em hotel às vezes de manhã o curso começa às nove oito horas ele ainda está com roupa de ginástica tomando café rapidinho então sempre você está se exercitando e eu acho que isso deve ser um exemplo né doutor para os teus pacientes também os pacientes chegam no consultório eu acho que você faz muito o que você o que você propõe então eu acho que isso deve ser bacana é uma coisa que eu sempre digo eu digo faça o que eu digo e faça o que eu faça hoje mesmo de manhã na hora do almoço eu estava caminhando com a minha esposa aqui na beira do Guaíba e duas pacientes passassem ah o casal está sendo então é bom aí ela já já vem já fala eu acho que é importante o médico ele não pode só falar não é só teoria a prática é muito importante senão o paciente não acredita o cara manda você às vezes está mas anda sempre de carro nunca caminha aí cai nos créditos então é isso doutor eu adorei essa live eu agradeço muito eu acho que foi muito bacana tudo que você falou acho que você deu uma aula aí de tudo que você a gente queria falar um pouco de suplemento o que você indicaria por exemplo você você usa o suplemento você usa o suplemento eu uso eu sou eu sou fã do e-proteína uso de vez em quando a proteína vegana e tal mas realmente para mim a proteína do leite para o meu gosto e para os meus resultados eu acho imbatível eu respeito as outras proteínas os aminoácidos essenciais eu gosto muito creatina eu acho que é um suplemento é um suplemento barato e com muito bem embasado cientificamente e com ótimo resultado é uma outra coisa que eu gosto a leucina é o aminoácido talvez o grande sinalizador do emitor o sinalizador da hipertrofia muscular ou se a pessoa preferir usar os três aminoácidos amificados a leucina e a leucina e a valina então seria o BCAA isso eu acho importante e também tem muita relação com a produção do quanto os níveis de cortisol sobem durante o exercício físico então existem algumas estratégias que a gente recorre a leucina e o BCAA para neutralizar isso ou quando eu quero um aumento maior do GH e o consequente aumento do IGF-1 também a gente usa alguns recursos ali alguém botou coenzima que é 10 as meninas decente que recebe muito das minhas receitas eu acho que 99% das minhas receitas tem a coenzima que é 10 essa é uma substância que eu acho fantástica também e então eu prescrevo e uso muito eu gosto muito de e curto sabe o gosto eu estou sempre experimentando assim ways de diferentes sabores e tal gosto do gosto do whey gosto da consistência do whey e acho que é uma substância como nutriente eu acho fantástica muito rica tem todos aminoácidos essenciais que a gente precisa deles realmente então eu fiz essas perguntas porque durante a live foram fazendo algumas perguntas pai como é que eu uso da creatina uso do whey então assim para resumir eu queria que você falasse isso como você falou no início você falou olha tudo depende do nível da pessoa se a pessoa está iniciando no pré-treino você falou um café com uma pimenta uma canela então assim acho que tudo depende do nível que a pessoa está de condicionamento para você estar indicando esses suplementos não é a pessoa comprar tudo isso que você falou que você toma e tomar tudo de uma vez teria que ter uma indicação vocês podem ter uma ideia por exemplo agora ainda aqui em por lá as academias estão fechadas essa semana há 15 dias atrás eu estava no Rio e eu treinei então aqui mesmo agora eu não estou usando nenhum suplemento porque eu tenho feito só caminhada corrida eu não estou conseguindo fazer musculação mas com certeza na semana que vem eu vou estar no Rio e aí lá já vem o meu pré-treino já vai já vai entrar o Whey no pós-treino também eu gosto muito de usar o Whey no pós-treino às vezes eu uso pré e pós eu estou muito o Whey deve ser no pré-treino aqui uma pergunta não depende depende quanto tempo antes do treino eu vou me alimentar por exemplo se eu tenho só uns 45 minutos vai ser minha primeira refeição eu prefiro tomar o Whey até pela digestibilidade dele e pelo aporte de aminoácidos o tempo que eu preciso da ingestão do Whey até que chegue no músculo por exemplo se eu comer um omelete com 3 ovos a digestão já não será tão fácil provavelmente esses aminoácidos do ovo não estarão disponíveis para o músculo 45 minutos depois então tem toda também a questão da cinética alimentar o quanto o alimento ele tem que ser digerido absorvido e o quanto depois ele tem que passar ainda pelo fígado para depois chegar na corrente circulatória para depois chegar no músculo então tem todas essas estratégias aí que o profissional da saúde ele tem que saber até porque senão ele vai estar orientando mal então se eu tenho tempo para comer quer dizer vou treinar vou treinar às 11 da manhã bom aí sim eu posso fazer um belo café da manhã com proteína fazer um belo omelete carboidrato quem me conhece sabe eu gosto de carboidrato eu tenho pacientes que fazem a dieta low carb por escolha deles não é eu respeito essa dieta mas não é a dieta que eu mais gosto para performance embora eu tenha pacientes que estejam performando muito bem com esse tipo de dieta eu sou mais da moda antiga eu gosto muito de usar o carboidrato complexo eu gosto muito de usar aveia eu gosto de usar o carboidrato simples que é a fruta eu acho que a fruta é indispensável para a saúde do ser humano também depois aqui eu estou vendo outra whey hidrolisado ou isolado olha vai depender muito aí da qualidade do whey tem whey's que eles são hidrolisados porque a ele são adicionadas algumas enzimas digestivas e às vezes a mistura do whey isolado com hidrolisado em geral os whey's isolados e os hidrolisados são aqueles de absorção mais rápida e de melhor qualidade então nós sempre temos que avaliar isso outra coisa também as pessoas não adianta se entupir de proteína o cara que não treina vão começar a treinar e vão ingerir 4 gramas de proteína por quilo de peso porque ele leu que o fulano de tal o fulano de tal pesa 120 quilos e tem 10% de o percentual de gordura então o cara esse cara pode comer um monte de proteína é um cara muito grande mas as pessoas tem uma ideia errada quer dizer o carboidrato engorda não depende do carboidrato depende da quantidade de carboidrato depende que horas ele está ingerindo tem muita coisa que tem que se levar em conta e não existem coisas iguais para todas as pessoas a gente tem que é a mesma questão eu tenho pessoas que me dizem eu não suporto tomar o whey eu tenho paciente que aceita o whey na forma de barrinho mas se ela tomar o whey na forma líquida vomita não entendo fulano não te entendo com tanto sabor de whey com tanto não porque hoje a gente faz com o whey o que quer dá pra fazer mingau dá pra fazer o que eu chamo gororoba um monte de coisa eu tenho paciente que só aceita comer o whey na forma de barrinho se for na forma líquida pastosa ela não aceita então a uma perguntou assim uso calça 36 ou 38 não sei o que ela perguntou antes só pela calça eu não posso a live não caiu não caiu se volta se volta a gente ganha uma hora olha só não brincando não vou mais ficar aqui você tem mais alguma pergunta Fabi? se deixar ali as pessoas vão perguntar muita coisa quer responder mais algumas ali tem uma pergunta que é bem interessante a questão da sobrecarga renal não é assim pessoal pessoas que tem doença renal que tem insuficiência renal nós temos que ter muito cuidado com uma série de medicamentos e com a quantidade de proteína animal então são pessoas que mas são pessoas que tem patologia no rim pessoas que não tem patologia renal dificilmente dificilmente um suplemento uma proteína vai trazer lesão renal tá é claro a gente vê absurdos um dia desses o meu filho que trabalha da plantão ele pegou um menino que perdeu os dois rins porque usou uma mega dose de vitamina D injetável mas uma dose absurda um outro que mandou olha o absurdo que é essa automedicação o cara mandou fazer ivermectina um guri novo e botou uma dose cavalar e entrou em hemodiálise então é aquilo que ela colocou é um remédio bom mas o remédio bom na quantidade errada vira veneno e às vezes mata dois jovens que perderam rins por questões absurdas de mega dose então mas uma tipo assim dependendo da performance da pessoa e da e da composição corporal se poderia usar mas cada caso tem que ser avaliado ninguém leve em conta assim aqui ó ah o Minuzi mandou tomar o Whey antes do treino depois do treino antes de deitar tem gente que eu dou tem gente que eu dou antes do treino depois do treino e dou na hora de dormir ainda com uma com um abacate ou coisa assim pra tornar a absorção dele lenta mas isso é cada paciente às vezes na sala de espera as pessoas trocam ideias ah pra mim deu Whey na hora de dormir junto com abacate aí chega a paciente ah Minuzi eu quero Whey com abacate na hora de dormir tu novo tá treinando o que que tu quer com Whey com abacate então assim as pessoas querem copiar não não é isso é a mesma coisa eu digo vou chegar na academia vou querer fazer o treino que o fulano lá faz o cara levanta faz 200 quilos no supino vou morrer vai cair abaixo meu peito vai me matar não é assim cada caso tem que ser individualizado não dá pra copiar às vezes chega uma pessoa ah Minuzi peguei a dieta e dei pra uma amiga minha precisa de uma cagada porque desculpa eu tenho mas não é o correto isso nem sabe se está adequado aquilo ali pra ela enfim acho que deu deu doutor eu quero marcar uma outra a gente pode falar de vários assuntos você tem tanta coisa boa pra falar eu acho que foi super válido eu acho que deve ter esclarecido pra muita gente essa parte da né da importância do músculo eu acho que foi um assunto que que a gente trouxe pra você e tem aquela coisa muito ligada à estética então eu acho que você esclareceu bastante coisa sobre a saúde pra mim eu acho que foi ótimo só uma última coisa Ana porque eu vi que correram aqui agora duas de novo as perguntas da glutamina assim ó pessoal eu tenho feito alguns post e as pessoas não têm entendido o recado o que acontece a glutamina é um ótimo suplemento ela é um aminoácido que tomado ao deitar ela ajuda porque nos primeiros 90 minutos de sono aumenta a nossa produção do hormônio do crescimento e a glutamina ela é um secretagogo natural então em muitos pacientes eu prescrevo glutamina ao deitar tá o que que eu tenho chamado a atenção que alguns anos atrás a gente costumava indicar porque a glutamina ela tem propriedades muito importantes a nível de microbioma e ela é muito importante para a permeabilidade intestinal e ela tem propriedades imunomoduladoras então alguns anos atrás a gente costumava indicar glutamina como um coadjuvante tratamento de câncer o que que se descobriu nos últimos anos é que determinados cânceres eles usam a rota metabólica de muitos cânceres é a glicólise e a glutaminólise o que que significa que determinadas células cancerígenas se alimentam da glutamina e a glutamina favorece a expansão e a metastatização de determinados cânceres então o que que eu tenho feito pessoas que tiveram câncer claro estou falando em cânceres agressivos ou pessoas que estão em tratamento de câncer eu retiro se eu estava prescrevendo eu retiro a glutamina mas nesses casos quer dizer a pessoa que não está tratando câncer a pessoa que não tem história de câncer ela pode tomar a glutamina com tranquilidade agora quem está em tratamento como eu digo eu hoje eu não indico mais coisa que eu fazia há 10, 15 anos atrás existem trabalhos muito bem embasados mostrando que determinadas células cancerígenas volto a repetir usam a glutaminólise quer dizer essas células se alimentam de glutamina tanto a glutamina endógeno mas é claro se nós suplementarmos a tendência é que a gente alimente esse câncer então esse esclarecimento eu queria espero que dessa vez tenha ficado as pessoas perguntam muito sobre glutamina foi muito bom eu vi que passou uma pergunta ali se diabético pode usar whey protein pode eu uso bastante volto a repetir por exemplo vocês vão dizer assim pô metformina que ele tanto fala bem de um paciente diabético tirei porque que eu tirei porque o diabético está com insuficiência renal não se usa metformina é um remédio que eu adoro pois eu retiro metformina de pacientes meus diabéticos que estão com insuficiência renal está totalmente contraindicado então é o caso o whey está indicado os suplementos estão indicados desde que o rim desse diabético funcione bem se ele tiver alguma lesão renal é claro nós temos que diminuir o percentual de gordura de proteína na alimentação e procurar indicar mais aí sim é mais a proteína de origem vegetal ela é muito menos agressiva do que a proteína de origem animal para quem tem problemas renais ótimo esclarecimento perguntas não param de chegar olha só sobre esse assunto de músculo Leandro Leandóquina tu já assistiu isso aí dá umas oito horas de aula tem assunto que não acaba mais e criança pode tomar o whey pode tomar o whey também claro é aquela história substitui proteína por proteína não há porquê dar para uma criança um omelete mais um whey ou dar um ou outro é a mesma coisa eu vou comer arroz aipim e batata ou vai comer um pouquinho de todos eles ou come mais um mas não é eu quero comer whey ovo e depois mais clara de ovo sozinho ainda mais albumina não uma barrinha de sobremesa exatamente então não é assim que as coisas funcionam tudo na vida tem o segredo do sucesso que existe sucesso é o equilíbrio e se vocês olharem o nosso organismo tudo é homeostase o nosso corpo ele luta sempre para o equilíbrio por exemplo chega não tem nada a ver mas eu vou dar por exemplo chegou uma pessoa com o T3 lá embaixo e ela chegou já com o diagnóstico eu vim aqui porque eu estou com hipotiroidismo e aí eu vi que o TSH dela não estava tão baixo eu digo olha eu acho que não tem hipotiroidismo me conta um pouco porque ela já chegou se diagnosticando dizendo o que tinha que tomar o que ela está está em uma dieta muito rígida e o que a gente sabe que o T3 80% do T3 80% do T4 que é um hormônio metabolicamente menos ativo da tiroide 80% do T3 ele provém do T4 então quando eu faço uma dieta muito rígida como o T3 queima muito o que o organismo faz ele diminui a conversão do T4 para T3 exatamente para que essa pessoa pare de emagrecer ou que não emagreça tão rápido alguma coisa está errada então isso é um mecanismo de equilíbrio se eu der T3 para essa pessoa eu vou ferrar com ela não é porque aquilo é um mecanismo de equilíbrio então o nosso organismo qualquer coisa que a gente faça que eu agrida ele vai dar o troco é o caso de essa moça não emagreça não não está emagrecendo você está perdendo músculo e osso não é porque o teu metabolismo está todo desequilibrado porque a dieta está rígida demais então é o organismo é sábio por isso que eu digo às vezes meus alunos dizem vou fazer tal coisa cara Deus é um só o médico às vezes quer brincar de Deus e se ferra a gente tem que ter humildade que nós temos que estudar muito individualizar os tratamentos e ver a reação às vezes tem para um paciente um remédio faz muito bem o outro faz muito mal uma dieta está adequada a outra não está adequada então é o organismo ele sempre vai buscar o equilíbrio quando a gente ele responde super bem ele te mostra o caminho né é você que não percebe exatamente colocar atenção a gente consegue seguir o que ele está pedindo então é isso então tá eu adorei muito obrigada agradeço muito agradeço por toda a equipe que a gente admira muito o teu trabalho obrigado eu que agradeço a todos agradeço a todos os nossos seguidores que ficaram até agora aqui nos assistindo foi aumentando você viu foi aumentando foi aumentando sinal que o pessoal gostou né então um beijo no coração de vocês duas beijo na família beijo em todos obrigado toda a equipe da Essentia e um beijo no coração de todos que nos assistiram então até a próxima beijo tchau